Música O programa de baixa emissão de carbono ABC oferece crédito aos produtores rurais para que eles adotem técnicas agrícolas sustentáveis. O objetivo do programa é tentar cumprir a meta de reduzir as emissões de carbono em pelo menos 133 milhões de toneladas nos próximos 8 anos. Quem conversa com a gente sobre o programa é o secretário de cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Erickson Chandorra. Secretário, a agricultura é uma fonte significativa de emissão de carbono? É, realmente ela é uma fonte significativa, mas ela pode ser, no momento, ter uma redução significativa, porque as tecnologias que o ABC está promovendo, a agricultura de baixa emissão de carbono, como o programa, que é uma linha de crédito, ele traz, na verdade, uma grande diferença, principalmente quando nós conversamos e falamos do Brasil em pastagens degradadas. Nós estamos propondo recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Alguns professores de universidades e outros levantamentos feitos a nível de Brasil supõem que essas áreas passam de 40 milhões. Mas se nós recuperarmos até 2020 15 milhões, nós vai ter um grande número da recuperação das pastagens, transformando isso, evidentemente, em alimento, mas também fazendo com que mitigamos os gases de efeito estufa através do CO2. O mínimo, até 2020, entre todas as tecnologias, é de 133 milhões, nós podemos chegar a mais de 169 milhões de CO2 mitigados para esse período. E quais são, secretário, as práticas apoiadas pelo plano? Em especial, nós temos que diminuir essa área degradada em pastagens, ou seja, os 15 milhões de hectares. Depois, nós vemos por uma segunda tecnologia que é aumentarmos em 8 milhões de hectares o sistema de plantio direto. Hoje, nós temos em torno de 25 milhões em áreas plantadas em plantio direto, sistema de plantio direto, e devemos atingir até 2020 33 milhões de hectares. Daí, nós temos uma outra tecnologia que é a questão da fixação biológica do nitrogênio. Nós temos que reduzir a questão de aplicarmos o produto nitrogenado, porque nessa relação da fixação biológica do nitrogênio, nós vamos contribuir muito com outro gás de efeito estufa, que é muito mais tóxico do CO2, que é o nitrato, ou seja, óxido nitroso, que é a evaporação desses nitrogênios aplicados. Com a aplicação biológica do nitrogênio, nós reduzimos isso. É uma contribuição barata, custo barato, e que, principalmente na atividade agrícola do plantio da soja, tem sido usado. Outro sistema, outro seria o sistema de plantio águas florestais, e também a questão que vem muito relativa ao desenvolvimento da suinocultura, e agora também da pecuária de leite, que é a transformação de dejetos de animais em biogás, energia, como está acontecendo, um grande exemplo dos produtores que já estão se beneficiando da própria energia, mas também recebendo, porque eles estão vendendo isso às empresas de energia elétrica, como uma renda a mais, um adicional a mais na sua propriedade. Quais são os produtores que podem aderir a esse programa? Existe algum tipo de restrição? Não, não existe restrição para esse produtor. O programa ABC, nós chamamos de um programa de um grande guarda-chuva. Até a questão dos produtores orgânicos estão incluídos no programa ABC. Agora, mais recentemente, estamos ainda discutindo a integração dos pequenos produtores do sistema cabruca, ou seja, é uma tecnologia do cacau, que é desenvolvida na região da Bahia, que é o plantio, a exploração do cacau dentro da floresta. Isso vem de encontro exatamente da sustentabilidade. Sustentabilidade na questão econômica, social e ambiental. Nós temos que, na verdade, dar essa formatação, porque o ABC traz exatamente isso que nós estamos procurando hoje, nesse grande evento da Rio Mais 20, que é a sustentabilidade no setor agropecuário. O produtor que tem interesse em aderir ao programa, o que ele deve fazer? O produtor, no caso do pequeno produtor, ele tem uma assistência técnica mais direcionada, assistência pública, através das matérias. Ele vai procurar seus escritórios e, evidentemente, há necessidade dele se aproximar de um agente financeiro, isso faz através do seu técnico e a elaboração de um projeto. Agora, a elaboração do projeto tem que ter conhecimento do profissional, para que ele, na verdade, desenvolva de forma adequada todas aquelas tecnologias que ele pode introduzir a nível da sua propriedade rural, objetivando todo esse processo, mas objetivando, em especial, aumentar a sua renda e que ele fixe no campo e traga também junto os seus próprios filhos, porque ali dentro nós temos uma grande tecnologia que tem acessibilidade através do grande produtor, mas não está chegando no médio produtor, no pequeno produtor, que é a agricultura de precisão e agora também a pecuária de precisão. Está tudo dentro do programa ABC. Obrigado, secretário. E lembrando que os produtores rurais atendidos pelo programa têm acesso a crédito com juros de 5,5% ao ano e prazos de 5 a 15 anos para saudar o compromisso. Da Rio Mais 20, Ricardo Carandina. Legenda Adriana Zanotto